Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo Cristal vai ao TJDF Paraíba, para tentar expulsar 13 do Paraíba no Pato Zonline Felipe Vilar 9 horas atrás Última atualização em 8 de abril de 2023 São Paulo Cristal entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Paraíba, para tentar banir o 13 do Campeonato Paraíba no Betino de 2023. Antes de esgotar todas as instâncias do Tribunal Desportivo dê em comum juízo acionado, o que é proibido pelas leis esportivas. A informação sobre o ataque tricolor foi originalmente dada pelo jornalista Ian Cavalcanti e posteriormente confirmada pelo G. Paraíba é diretor-superintendente do São Paulo Cristal e foi quem iniciou a movimentação do clube na TJDF Paraíba segundo o presidente, o entendimento da diretoria tricolor, é de que 13 violou o Código do Esporte Brasileiro, o Regulamento Geral de Competições da CBF, o Estatuto da FIFA, e até a Constituição Federal ao tentar derrubar disposição de um único, proponente das finais do Estado, de que o clube contesta Souza, após entrar com ação na Justiça da Paraíba, só havia ido para o TJDF Paraíba, mas interpassado pelo Supremo Tribunal de Justiça do Esporte. 13 entrou com uma ação na área judicial perante esgotadas, as esferas da justiça desportiva. Por se tratar de assunto diretamente relacionado a uma competição, o 13 Futebol Clube tem infração no artigo 231 do CBJD, além da violação do artigo 139 do RGCCBF, ao artigo 58.2 do Estatuto da FIFA e Arte. 217, primeiro, CF barro 88, explicou Arthur explicando a motivação do Conselho de Cristal do São Paulo, para fazer um alto de infração contra o 13 no TJDF Paraíba. Trecho do documento que o São Paulo Cristal, enviou ao TJDF Paraíba, foto. Divulgação São Paulo Cristal e quadras comuns duas partidas da final do Campeonato Paraibano entre Souza e 13, primeiro no Amigão, depois no Marizão, serão disputadas apenas com torcedores do time da casa. A acusação das forças de segurança, era a possibilidade de conflitos entre apoiantes. A Associação Paraibana de Futebol acatou a recomendação, e E aí